Olá, meninas! Estamos aqui para mostrar um casaco, casaco Itália, feito no Microsoft. Gente, é um soft bem fininho, é um soft bem gostosinho. Meninas, não só a respeito desse casaco, mas falando assim para vocês, esse casaco, esses casacos quentinhos e gostosinhos assim, que não são muito pesados, é muito válido a gente ter no roupeiro, tá? Porque tem dias que você precisa se aquecer, você quer uma coisa quentinha, olha esse aqui que delícia, cobre bem o bumbum, tem um recorte aqui, tem bolso, tá? Olha atrás como é que é, olha a gola dele que linda, tá? Essa gola fica muito charmosa, tá? Não tem costura em nada, ele é super leve, nós desenvolvemos uma modelagem, gente, que não precisa, e esse tecido ele não desfia, tá? A gente quis uma coisa, sabe? Um casaco super leve, sem peso nenhum, sem o peso da barra, sem o peso de muitas costuras, uma coisa bem, aquela coisa gostosinha para você jogar em cima, tá um leve friozinho, tá? E três cores, preto, esse daqui e o bege. Ó, gurias, tá aqui, ó, olha, o bege é a coisa mais linda, é quase off, tá? E o preto. Gente, pensa num casaco básico, é um casaco, sabe? Aquele casaco que nunca é demais você ter. E esse casaco, eu vou falar para vocês, tá? Esse casaco aqui é bom quando vocês forem viajar, ou de avião, ou ônibus, ou carro, enfim. Sabe aquele casaco que não faz volume, tá? Que se você tiver de bolsa, de mochila, você dá uma dobrada nele e coloca dentro? Gente, muito bom. A textura, tá? Para vocês entenderem, quem não conhece soft, vocês conhecem? Feltro. É uma texturazinha assim do feltro, sabe? Ele tanto tem o pelinho por fora quanto por dentro, tá? Olha, tá? Ele é tanto quentinho por fora quanto por dentro. Olha o bolso dele, tá? Então, gurias, é um casaco, chama casaco Itália, já tá no site, é só entrar e comprar. Para mim, qual é as vantagens desse casaco? Um, quentinho, mas um quentinho não muito grosso. Dois, não é volumoso quando você tira ele, cabe dentro da mochila, joga nas alças da bolsa para você viajar, entendeu? Aquele casaco que cobre o bumbum, se você quer fazer um charme com peças compridas, tá, gente? Olha atrás dele, que graça. Três cores, tá? Gente, peças limitadas. Só tem isso, não vem mais. É a quantidade que está no site. Esse tecido é a única peça, tá? Só fizemos, esse Microsoft chegou para fazer apenas esse casaco e deu, ponto, não vai ser feito mais, tá? Pensa naquele casaquinho gostosinho, levinho, tá? Ó, vai dar para vocês usarem com leg, tá? Se vocês quiserem dar uma escondidinha aí. Aquele casaco bom, de repente, de você, quando você vai para a academia, você joga por cima de tudo, entendeu? Você está fazendo de camisetinha, manga curta, manga longa, leg, tênis, joga esse casaco por cima também, apesar de que, eu acho que, ai, meu Deus, ele, né, vai com o de moletom na academia e esse aqui deixa para nós ir sair bonita, né? Gente, é maravilhoso esse casaco. Estou com ele aqui agora. Acho que eu vou ficar com ele já, não vou colocar o outro que eu estava devolvendo. É muito bom. Olha a gola, que charmosa, gente. Tá? Microsoft chama esse tecido. As minhas clientes que já compraram o soft, só para você entender, é um soft bem fininho. A mesma textura dentro e fora, tá? É um quentinho mais leve. No site, ele está como casaco Itália em Microsoft, preto, vermelho e bege. As três cores, tá? Eu tenho 1,74m. Se de repente você tem 1,50m e quiser ele, ai, não, eu quero ele 3, 4 dedos mais curto. Quero ele só até aqui. Anota lá, lembra que tem o campo de observação que você vai anotar o comprimento que você quer. O comprimento da manga, para que o casaco chegue até você no teu comprimento, tá? Esse é um diferencial do nosso site. Qual é o nosso site? www.cortembrasil.com.br Roupas femininas em malha Dúvidas? Entre em contato com as nossas vendedoras As nossas vendedoras não, com o nosso apoio A Laís ou a Camila Ou pelo direct do Instagram ou pelo WhatsApp Elas vão ajudar vocês a descobrir qual é o tamanho, tá? Tem uma mulherada aí que já é nossa cliente, já descobriu o seu tamanho, tá tudo bem? Continua comprando o seu tamanho? O meu é M, tá, gurias? O mesmo tamanho das outras peças, tá? E o que mais? Mas você que é cliente e nove e não descobriu o teu tamanho Anota as tuas medidas de busto, cintura e quadril e altura Com essas medidas você vai entrar em contato ou com a Camila ou com a Laís Passa essas medidas e elas ajudam vocês a descobrir no nosso site qual é o teu tamanho, tá? Facílimo Não compra sem tirar essas dúvidas, por quê? Porque vai acontecer da peça, você compra, você paga Até chegar até você, deu errado Até voltar pra nós, até nós fazer outra Gente, passa de 30 dias, tá? E você vai e vem Vocês estão perdendo dinheiro, tá? Então compra com a certeza de que aquele é o teu tamanho Tá bom, meninas? É isso, casaco Itália e Microsoft Olha que lindo Um beijo e tchau 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 Tchau